Música Ministro de Justiça, a RUCO na equipa investiga caso fosse a imagem de julgamento Arnolfo Tevez na Filipina. Música Ministro de Justiça, a RUCO na equipa investigação, a RUCO, 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 a RUCO. Bom, a RUCO precisa fazer a averiguação, para ter certeza que a RUCO, 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 a RUCO. Bom, a RUCO, a RUCO, a RUCO, a RUCO, a RUCO, a RUCO. Segurança Nasional, John Carlos Thomas Suarez, XMN.